Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu vim aqui mais uma vez mostrar as novidades aqui para a final do Iriano, né, aqui de Suzana Modos, pessoal. Suzana, né, como eu sempre tenho explicado para vocês, ela não tem como vir aqui no box desse final de semana, esse final de ano, porque tá muito corrido para mostrar as novidades. Mas, gente, para quem tá chegando agora aí no canal, a Suzana Modos trabalha com vestido no viscolinho, viscose e também no crepe duna, né, moda boutique com preços incríveis no atacado. E envia para todo o Brasil através de excursões, transportadora e também correio a partir de 200 reais, como eu disse, né. Ó, aqui tem um contato bem direitinho para vocês solicitar catálogo, fazer pedido, tá certo? Eles têm também o Instagram, já aproveita também para seguir eles lá. E tem o endereço que fica aqui na rua, ó, box 3739, aqui no Altas Horas em Santa Cruz, gente. Fica aqui, bem do lado, né, o Altas Horas do lado do Moda Center. E para quem vem, é bem fácil encontrar vocês vindo aqui, ó, pelo estacionamento, né, logo dos ônibus. Vocês entrando aqui nesse portãozinho aqui, que tem a Rua 5, vai ser mesmo de esquina, ó, minha gente. Bem fácilzinho aqui já, o box de Suzana, tá certo? E para quem vem aqui, ó, como eu falei para vocês, que é Rua O, box 3739. Vamos lá, gente, já mostrando a coleção aqui de Suzana Modas, né, para esse ano aí, para vocês arrasarem nas vendas. Tem vestidos a partir de 30 reais, gente, cada um mais lindo, tá? Vou começar por esse plus size, que está perfeito, que é no valor de 35 reais, esse no viscose, tá, pessoal? Tem outras estampas também, ele tem amarração aqui em cima, está super lindo. Tem ele também no slim, que fica no valor de 32 reais no viscose também. Olha que lindo, tem várias estampas aí para vocês arrasarem, tá, gente? Eu tenho certeza que vocês vão vender muito, porque a Suzana vende esses vestidos, gente, de cada um, que vocês vendem tranquilamente em lojas aí de shopping, loja boutique. Então, podem comprar sem medo, que eles enviam tudo direitinho, tá? Aí esse fica 32 reais. Tem mais modelinhos ali, ó. Esse fica no valor de 47, que é no biscolinho no longo, modelo ombro a ombro. Esse outro é modelinho de manguinha 3,4, olha, esse fica 47. Tá super lindo esse também, com marcaçãozinha na cintura, com elastec. Tem esse modelinho de manguinhas, com amarração aí na frente, ó. Esse ajusta bem também, fica no valor de 35 reais no biscolinho. Tem esse outro também, por 35 reais, gente, apenas, ó. Que perfeito que está esse modelo. Esse outro é o mesmo, tá, pessoal? Sendo que esse daqui, ele é no longo, né? Então, olha como fica lindo ele também no longo, já parece ser outro vestido, não é verdade? Então, esse no longo fica 47. Tem aquele outro modelinho, ó, que ele tem ele tanto no longo como no curto, né? No curto fica 35 reais no biscolinho. E tem aquele outro modelo, olha, que está muito perfeito, que tem ele no longo também. Aqui ele fica 30 reais, olha, gente, que lindo, né? Aí tem ele no curto, no longo, como eu disse pra vocês, ó. Ele no longo fica 45 reais. Aí vê como é o detalhe, dá pra vocês verem direitinho, ó, na parte da cintura como ele fica. E tem o cinto também, tá? Tudo no biscolinho, viu, gente? Esses aqui, ó. Aí esses aqui, que eu mostrei pra vocês ali, ó, que é o azul. Tem ele no longo, que fica 45. 45. Olha que lindo que tá essa cor, né, pessoal? Tem esse daqui com botãozinhos na frente, manguinhas bufante, ó. Tem o elastec aqui na manga. Fica 47 no atacado, pessoal, ó. Já tem o preço de varejo também, viu? Tá vendo como tá lindo esse, gente? Tem esse outro modelo que a gente trabalha também, que é no crepe duna, né? No crepe duna pipoca, tá super lindo. Esse tem um detalhezinho aqui na manga, ó. Aí fica uma manguinha, um bufante, tá super lindo esse daqui. E tem essa parte aqui, ó. Essas duas saias também, tá vendo? Fica lindo esse modelinho, gente. 57 reais, mas ele veste tranquilamente. Eu acho que até um pro ensaio, porque ele tem bastante tecido. Mas, ó, tem esse daqui por 57 também, que já tá um manequim pro ensaio. Só que esse tem uma manguinha diferente, tá vendo? Ela tem uma manguinha um pouquinho maior. Diferente daquela que tem um Olasheque mais largo, tá vendo? Aí esse tá super lindo. Também fica no valor de 57 reais. E tem esse outro modelinho aqui, ó. Que ele tá pra você usar tanto o modelinho ombro a ombro, como vocês dá pra subir a manguinha também. Fica 45 no atacado. Tá vendo? E tem Olasheque também na cintura. Então, é isso, gente. Olha, não esquece de deixar o like aí, tá bom? Pra ajudar o canal também. Se inscreva no canal, tá, pessoal? Também pra dar aquela força aí no canal da Suzana. Vou mostrar novamente o cartãozinho pra vocês solicitar catálogo, fazer pedido. Né, gente? Que eles enviam pra todo o Brasil. Correios, cursões e transportadoras de todas as formas. A partir de 200 reais em compra, vocês podem sortir as peças, tá certo? Tá o endereço aí tudo direitinho. Vou deixar na descrição do vídeo. Na verdade, Suzana vai deixar aí pra vocês o contato, o Instagram dela, pra vocês seguirem ela. E também o link pra vocês já falarem diretamente com a Suzana pelo WhatsApp, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Já aproveitem e façam o pedido de vocês. Não percam tempo. Tenho certeza que vocês vão amar, tá bom? Então é isso, pessoal. Até a próxima, tá bom, gente? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.